A mais um banquete de amor, de vida e de luz, que a providência divina nos está ofertando. É para que possamos estar alcançando esta bênção divina, estampar o sobrilho que aqui viemos buscar, e a gente não alcança só o que vem buscar, a gente alcança muito mais, entretanto nem sempre a gente vai ter que ir. Sempre alcançamos aquilo que a gente imaginava que ia alcançar e que pretendia, mas alcançamos mais. Então precisamos alterar nosso pensamento, nossa vibração, buscar sintonia com o poder divino. E hoje, meus amigos, quem ia palestrar era a BN. A minha professora de física ia palestrar. Entretanto, o irmão dela faleceu, um empecilho naturalmente natural da vida, porque todo mundo falece, não é assim? Um dia também vou eu. Então é um empecilho natural, e me pediram para que eu a substituísse. Olha, gente, é complicado. Eu vou ter que falar a vez do Rafael, que é um palestrista exílio, o Marcelo ali, um outro palestrista que é barbarilhado, não é mesmo? Eu não sei se tem mais alguém por aqui, mas é complicado falar novamente desses baita monstros da palestra, monstros dos bons sentidos da palestra. Mas vamos ter que substituir a sua mente, ou tentar substituir a BN, porque ela fala muito, não é assim? A BN fala muito. Por felicidade minha, ela, na verdade, não vem na decisão de saia justa. A saia dela é sempre, atualmente, aquela saia mais, então fica mais fácil, não é? Não vou ficar em saia justa. Mas hoje nós vamos estar aproveitando a oportunidade, já que esta nos foi concedida, e não existe em casualidade. Quando, naturalmente, somos convocados a falar, é porque é o nosso dia de falar. Não importa, não adianta dizer assim, não, mas eu não me preparei, nada disso. É o nosso dia de falar. Estamos preparados, porque a verdade não selecionou, mas sim, eu nem sabia também. Mas isso não quer dizer que porque eu não sabia, na verdade, não estou preparado para falar. Devo estar preparado, a qualquer momento, não é mesmo? Isso acontece de vez em quando com o Marcelo, quando o pegamos de surpresa, ele fica comigo, mas eu não sabia. Não adianta o Marcelo. Sabia ou não sabia, eles na verdade chamaram, a gente tem que falar. Mas vamos aproveitar a oportunidade para falarmos do amor. me pediram para que eu falasse do amor. É complicado, gente, parar do amor. Para uma criatura que na verdade, ainda é um ser pequeno, imaturo, parar do amor é complicado. O amor é coisa divina. Para que tenhamos uma noção, o que vem a ser o amor, estaremos apenas a lembrar de que o amor é essência divina, manifestação de Deus na vida. É naturalmente o berço, em que nascem os mundos e os sóis, em que florescem as criaturas e os seres. Este é o amor, a essência do Eterno. Mas, e nós? Nós somos criaturas deste Deus. E na verdade, somos imagem e semelhança do Eterno, tanto quanto nos disse Jesus. Então nós herdamos de Deus, os seus atributos, de inteligência, de amor, de insaciabilidade, de sexo, e recebemos, ou herdamos, do Eterno, a eternidade, a onipresença, e até mesmo, ou de co-criadores, assim, porque criador ninguém é, mas co-criamos. E, sempre, e não tem a ver, e nem te abrigo da mente, a partir da frente do reino do minério, já temos esta concepção, de que fazemos parte, parte da vida, co-criamos. Não é verdade? A própria genética nos informa isso. Pois a gente, na verdade, co-cria um corpo, simbile ao nosso, na aparência, não é assim? E, às vezes, até na aparência, de detalhes, porque, temos, aí, temos, temos aí, a identidade, que, se faz presente, de forma forte, não é verdade? Então, nós somos centenhas de Deus, herdamos do Eterno, os seus atributos divinos, nós trazemos o amor, em potenciação, noutra alma, ao havermos, sendo concebidos, ou manifestos, ou podemos chamar, aqui, de criados, não é? Por Deus, pois, na questão 37, dos Espíritos, o Kardec, nos fala, sobre a criação, do Céu, sobre a criação do Céu, assim? Então, podemos chamar, naturalmente, de criados por Deus. Quando, criados por Deus, herdamos, esses atributos, os infinitos atributos, que Deus manifesta na vida, e, dentre esses tantos, herdamos o amor, não é verdade? E, a partir de então, a gente vem desenvolvendo, este amor, através dos bilênios, no reino do Minério, já acontece, em forma de atração, não é verdade? No reino, no próprio, micro, no campo do micro, os átomos, se buscam por afinidade, no reino vegetal, existem estudos, que falam, que as plantas, se amam. Na realidade, quem deu o livro, A Vida Secreta das Plantas, sabe dessa informação, e quem assiste, o Fantástico, também sabe dessa informação, fantástica, porque, nos informa o cientista, neste tema, que ele apresenta, de que, as plantas, quando, existe uma região, que é muito, é, 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 atribulada, que, tem tempestades, furacões, elas, se buscam, se, ajudar, na verdade, se, enlaçam as suas raízes, vocês assistiram isso? Enlaçam as suas raízes, para, poderem se manter, para não serem arrancadas, pelo reino da Val, ele, ele nos fala, ainda, de que, estas plantas, quando, quando, estudadas, manifestam, o exalar, de uma energia, que, é, é, muito simile, ao nosso pensamento, e ainda diz, notamente, uma propriedade, tão maravilhosa, e de forma, tão bonita, do amor, entre as plantas, aquele amor, mais íntimo, aquele amor, mais aconchegante, diz ele aqui, de que, duas portas, duas árvores existem, uma ao lado da outra, o que sucede? Na verdade, estão permutando o amor ali, quando uma morre, a outra, na verdade, também, logo depois morre, é mais ou menos, como se fossem almas gêmeas, que ali se demoram, compartilhando, o amor, entre si, então, vemos em que o amor, existe nas plantas, nos animais, duvidar da existência do amor, seria uma cegueira absurda, o Marcelo, quando chega em casa, a cachorrinha, novamente, vem pulando o seu encontro, e o Marcelo, para que não lhe suje, já quase dá um tapinha na cabeça, assim, não é Marcelo? Mas, vemos que o que é o animal, ele quer, a nossa carência, não é assim? Ele quer o nosso afeto, e nos compreende, também, nos transmite amor, pois o animal, nos ama, até, existe um ditado, muito sábio, que é preferível ter, um amigo cachorro, do que um cachorro amigo, então, os animais, o amor dos animais, é, manifesto de forma clara, precisa, e depois, no reino cominal, o amor, naturalmente, existe, existe, em modalidades, elementares ainda, pois, há momentos, em que, em que a criatura, desenvolve este amor, mas, em volta, pela ganga, das paixões, das institutos, este acontece, mais, de forma, passional, ou, sensual, nós buscamos, uma aparência, não é assim, aquela mulher mais bonita, mais vistosa, não é verdade, aquele rapaz mais guapo, então, existem, essas escolhas, que são, mais, que são mais, sensuais, do que, propriamente, amorosas, mas, não podemos negar, de que, a própria atração, já é, o amor, numa modalidade, ainda infantil, não é assim, então, já existe, conforme, alteando, nossos, 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 conhecimentos, vamos, crescendo, nos maturando, nós vamos, sem dúvida alguma, nos, apercebendo, e manifestando, um amor maior, nos apercebendo, e um amor, maior, da parte, de alguém, que nos ame, então, a gente, ampliando, não é verdade, isso acontece, e é uma coisa, bonita, viu gente, é uma coisa, bonita, eu vou aqui, relatar uma coisa, para vocês, em segredo, mas, não contem, para ninguém, não contem, para ninguém, para a torcida, da corinthia, da corinthia, para mais ninguém, não contem, porque, fazia, fazia, um ano e pouco, que a minha amada, havia partido, para a esquerda, verdade, e nós somos, homagêneos, nos encontramos, todas as noites, então, existem aqueles, que falam, não, você está, você está, você está, você está, a sua mulher, porque, você está, aprendendo, porque ela está, divina, aí eu pensei, meu Deus, acho que, talvez eu esteja, exagerando, eu esteja, puxando a mulher, trazendo-a, aí, eu disse, é, acho que eu vou ter que ter liberdade, para que você possa, sequenciar, olha, foi uma tarde de sábado, ela não apareceu, mas não foi ela que, não quis aparecer, foi o patrônio, que na verdade, esteve, o Zé Mococca, que esteve, apresentando-nos, um momento, esse tanário, aquela tarde, que ela não apareceu, eu a procurava, porque ela está aqui, então, eu sei que ela está aqui, me fala, mas, aquela tarde, a procurava, nada, não ouvia a voz dela, em canto algum, e, faltou um michão, aos pés, fiquei naturalmente, completamente perdido, pensei, e agora, vou ter que recomeçar tudo, mas por onde, recomeçar por onde, não é verdade, pois, ela é a razão, do meu viver, é o motivo, de eu, me aplicar, crescer, procurar crescer, e evoluir, então, eu pensava, onde que eu vou, porque eu vou, aí, foi uma tarde, complicada, sofrida, eu estava pensando, já que tinha que recomeçar, reestruturar, toda a minha vida, na eternidade, e uma eternidade, é uma eternidade, sem que, naturalmente, a gente, tem outros motivos, para, estar, persistindo nela, alguém que nos fortaleça, fica meio complicado, ia ser meio vazio, mas, graças a Deus, quando foi, na reina de desvossessão, à noite, no comecinho, ela apareceu, aí, quando eu vi a voz dela, perguntei, autoritário, como que, eu tivesse, atualmente, razões, para estar cobrando, onde você estava? Eu estava, no mundo, aí, me apercebi, de que, realmente, o José de Mococa, havia, naturalmente, nos apresentado, um momento, que foi sofrido, mas, também, foi um momento, sublime, pois, a partir deste instante, eu compreendi, de que, sem ela, a minha eternidade, era vazia, como diz, o Hércules, vocês assistiram, o Hércules, quando ele, consegue, estar alcançando, o lugar, de Deus, na, na, no, no Olimpo, o que, que acontece? Ele, vê, que, o amor, da vida dele, vai, se afastando, com a cabeça baixa, pede ao pai, diz, pai, prefiro ficar, na minha vida, linda, porque, a minha eternidade, sem ela, será apenas, uma eternidade, vazia, e a mesma coisa, aconteceu comigo, na verdade, a minha eternidade, seria vazia, então, existe, o amor, que se acertua, sempre, sempre, assim, cada vez mais, agora, existem aqueles, que diz assim, mas o amor, de alma gêmea, não existe, não existe alma gêmea, e por que, que eles dizem, não existe alma gêmea, porque, entendem, de que, alma gêmea, seja, uma alma, seccionada, de outra alma, assim, esta é a crença deles, o Emmanuel, nos fala de alma gêmea, tantos, não, não só nos fala, como escreve, o romance, um romance lindo, há dois mil anos, onde, o Emmanuel, foi totalmente, como o senador romano, Pobre Lentros, ele, foi, 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 casado, foi, associado, a Lívia, que era só uma gêmea, e, por, por questões, outras, traição, que coisa toda, na verdade, ele a fez sofrer, quando ele ia se redimir, ia dar uma festa, para, publicamente, se redimir, pedindo-lhe perdão, era uma reunião, arena dos cristãos, dos leões, assim, e ele perdeu a oportunidade, eu fico a pensar, como deve ter sofrido, este pobre homem, pois, é, viver aquele complexo, de culpa, viver novamente, isso deve ter sido, dorindo, dorindo, o Emmanuel é muito forte, é resistente, eu também, mas eu teria que resistir, nem que fosse, padecendo, aos frangatos, que resistir, mas o Emmanuel resistiu, e, é, disse, disse-nos, o nosso amigo, Neymer, Neymer não, o Neymer, ele conheceu, o médico, do Chico Xavier, e o médico, do Chico Xavier, o informou-lhe que, nas tardes de sábado, o doutor Bezerra Menezes, substituía, o Emmanuel, porque ele encontrava-se, com Lívia, Lívia, estava em planos, superiores, o Emmanuel, estava trabalhando, bastante aqui, já era um espírito, altamente diluído, mas estava bem longe, de Lívia, então, é, ele estava aqui, trabalhando, e, de vez em quando, a Lívia, se aproximava, um pouco, de Emmanuel, para que ele, pudesse matar as saudades, namorar um pouquinho, e o Bezerra, o substituía, é mesmo, depois, em cinquenta anos depois, com outro livro de Emmanuel, ele, reafirma, a uma gêmea, quando, é, o, ele próprio, era como Nestório, assim, aquele escaro inteligente, que foi, na verdade, o professor de Célia, e, é, o sobrinho de, 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 Nestório, o Círio, na verdade, foi a uma gêmea de Célia, ali, estava, outra vez, o Emmanuel, reafirma, a uma gêmea, falando, aí, então, falando de Círio, falando de Círio, e de Célia, em renúncia, ele, envolve, a enfatizar, este tema, onde, a Ocione, é uma gêmea, de Carlos que negra, no sacerdote, que acabou fracassando, na verdade, não, não havia se consorciado, pois ele era sacerdote, ela era uma freira, mas ele foi responsável, por ela, haver sido aprisionada, sem motivos, porque, ela era uma pessoa honesta, os sacerdotes, da época, tentaram, tentaram, é, os reforirem dela, e, na verdade, ela não permitiu, e ele acabou, novamente, assinando documentos, sem saber que era ela, mas a fez sofrer, então, vemos aí, três livros, de Emmanuel, que nos fala de uma gêmea, mas, é lógico, que Emmanuel, não nos disse, de que a alma gêmea, é uma sequenciação, é uma divisão, de uma alma, como acontece, na genética, pois, na genética, nós temos, os gêmeos, vitilíneos, que são, novamente, os gêmeos, que é uma aplicação, de uma única célula, assim, vocês que estudam genética, aqui já conhecem, a matéria, já sabe disso, mas, não é isso que acontece, nós, almas gêmeas, uns dos outros, somos almas individuais, somos um inteiro, ou dois inteiros, assim, ou eu um inteiro, a minha amada, outro inteiro, mas que nos complementamos, e o mais interessante, não quer dizer, de que, porque sejamos almas gêmeas, na realidade, somos idênticos em tudo, concordamos com tudo, não, o Emmanuel, era, bem menos, ouído que, Lívia, assim, Lívia, estava em planos, maiores, eu, naturalmente, sou, também, menos ouído, que a minha esposa, a minha esposa, está em planos, melhores que eu, estou aqui, falando a vocês, cansando-vos, ouvindo, com minhas palavras, meu irmão, essa aqui, agora não é, então, alma gêmea, é, aquela alma, que nos complementa, aquela alma, que tem, que tem uma afinidade, maior conosco, que nós, com ela, é assim, alma gêmeas, alguns, dizem também, de almas afins, só que almas afins, almas irmãs, são aquelas almas, que se, se, encontram em grupos, mas, é o amor, é na verdade, sempre o amor, então, nós que aqui estamos, podemos, nos, que somos almas afins, não é assim? Pois, estamos vivendo, o mesmo ideal, busquemos, buscamos atualmente, é, desenvolver o mesmo propósito, então, somos almas afins, só que a alma gêmea, na verdade, é, mais particular, é aquele amor, entre dois seres, um homem bonito, e uma mulher bonita, e a gente vê, naturalmente, alguns, em algumas casas, até em casas espíritas, aconteceu isso, geralmente, em que, começa a existir, aquela permuta sensual, e, eles dizem assim, olha, não é porque, é que a gente não resiste, a gente foi, alma gêmea na vida passada, mentira, na verdade, o que acontece? se almas gêmeas, houvessem sido, na realidade, ressuscitariam, porque seria um amor puro e verdadeiro, de um para com o outro, isso aí, é alma gêmea, são almas, hoje, amadas, almas que, na verdade, vivem, na paixões torpes, são sensualistas, e não desculpa, pois eu nunca vi, na verdade, uma alma gêmea, um rapaz jovem, bem apanhado, amar, uma senhora idosa, assim, já enrugadinha, na verdade, não existe isso, só se for por interesse, é por financeiro, mas não existe isso, por quê? Sendo alma gêmea, teria que existir um amor, independente, da configuração, não existe, quando, na verdade, uma mulher jovem, se interessa, por um homem, por outro, é, na verdade, o interesse, é grande, outra coisa parecida, então não existe, na verdade, isso é, são almas algemadas, o amor verdadeiro, ele, nos torna, lindos, maravilhosos, olha, eu não estou mentindo, e vou provar aqui para vocês, lindos e maravilhosos, a minha amada, quando vem, fala assim, você é lindo, só, é para que vocês vejam, nos olhos dela, ela me vê como lindo, agora, eu, particularmente, particularmente, olhando no espelho, vejo que não sou tudo isto, assim, mas, nos olhos dela, eu sou lindo, dá para entender, entre isto, é amor, gente, é amor, dá para entender, isso é amor, então eu estou velho, mas ela me vê, como lindo mesmo, já com os cabelos, grisalhos, o bigode já, branco, essa coisa toda, e algumas rugas, que aparecem por aqui, ainda bem que, eu estou distante, vocês não se apercebem, porque quando, aqueles que caminham por aí, meio curto, podem ser nadir, deixam-se aperceberem, atentos desses detalhes, aí eu falei, não, eu vou ficar por aqui, assim, ninguém se apercebe de nada, assim, as minhas, calvices, nada disso, tá, talvez não tenha, bom, gente, então, isto é amor, agora, o que, o que sucede? Alguns escritas entendem, que isto é egoísmo, entre dois seres, se amarem, segundo eles, com uma exclusividade, única, não é egoísmo não, na verdade, quando a gente, ama, alguém, com amor profundo, e divino, este amor, que é, permutamos, nos facilita, para que a gente, ame, aos demais, semelhantes, para que a gente, compreenda, que somos todos irmãos, que temos que amar a todos, a gente desenvolve, um respeito, por exemplo, pelo homem, pela mulher, por exemplo, eu como homem, na verdade, amo apaixonadamente, a minha mulher, minha esposa, minha mãe, entretanto, observando qualquer mulher, eu sinto por ela, um respeito, porque, é mulher, não é a minha alma gêmea, mas é a alma gêmea, de alguém, que ainda, provavelmente, não se encontraram, e, não se aperceberam, deste fogo sagrado, e, consequentemente, a mulher, também, respeita os homens, porque, na realidade, os vê da mesma forma, com certeza, a minha esposa, vê um homem, e, nele, encontra, motivos, para respeitá-lo, porque ele ama, então, amando-me, naturalmente, ela vai entender, a necessidade de amar, a outros irmãos, bom, mas, já falamos, sobre o amor, naturalmente, que é a essência divina, a manifestação de Deus na vida, e, já dissemos, já falamos do amor, a manifestar-se, desde os primórdios, desde o reino do minério, maturando-se lentamente, palatinamente, de forma amorosa, para chegar aqui, não é verdade? Então, agora, vamos, estar, partindo, para, uma causa, maravilhosa, nós estamos, vivendo, uma casa espírita, estamos, numa casa espírita, e, o que é que, Jesus nos pede? Jesus nos pede, a que estejamos, amar, a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, com si mesmo, então, nós temos que, manifestar este amor, gente, manifestar este amor, eu tenho que ver, em cada um de vocês, alguém, a quem eu amo, porque tenho que vos amar, é um amor fraterno, é um amor, naturalmente, diferenciado, do que tenho, com a minha alma gêmea, entre 70, é um amor sublime, pois, eu sei de que, vocês, a verdade, são vidas, da mesma fonte, que a minha, então, por que é que eu vou, naturalmente, estar, vivendo, uma dissociação, vivendo, intrigas, rusgas, brigas, desentendimentos, para que, e por que, a casa espírita, é um recanto, onde a gente, a busca, ou busca, para estar, naturalmente, encontrando a paz, a tranquilidade, a serenidade, para estar, procurando, condições, para crescer, para espiritualizar-se, para viver, a vida, feliz, viver bem, agora, se chegarmos, em uma casa espírita, estivermos, apreciados, os dirigentes, da casa, não é assim, os velhos, os trabalhadores, e os diretores, da casa, todos eles, cabeça erguida, não é assim, com o peito, alqueado, aquela coisa toda, passando indiferente, como se fossem, criaturas especiais, já gera o coração, já gera a alma, porque, o que, que esses irmãos, tem para apresentar, nada, se não tivermos, o amor no coração, essa doutrina, fica naturalmente, vazia, sem significado, pois, o espiritismo, é um consolador, prometido, por Jesus, lembram-se, quem estudou, sabe o início, sendo assim, é natural, de que, sem amor, o espiritismo, é vazio, é naturalmente, uma filosofia, apenas uma filosofia, e muitas vezes, acaba se tornando imponente, porque, existem aqueles, que se tornam, fanáticos, daqueles, que na verdade, acredito, que são os donos, da verdade, e o que acontece, não existe amor, existe apenas, um agrupamento, é como se, fossemos, a um clube, mas, é pior ainda, porque, em um clube, se busca distrações, diversões, outras, e, no lugar destes, a gente acaba, não se sentindo bem, não se sentindo bem, não é mesmo? A gente tem que ser, naturalmente, espontâneo, irradiar amor, a todos aqueles, que convivem conosco, aqueles, que nos servam, aqueles, que nos odeiam, nós temos que procurar, apresentar, o nosso melhor, não devemos, naturalmente, imaginar, que nós somos, melhores, que quem quer que seja, é ou não é, Marcelo? Se eu estiver errado, me corrija, tá bom? Ele, na verdade, é, é um professor, dessa matéria, é, então, a gente tem que procurar, estar, apresentando, sempre um sentimento, sentimento bonito, assim, não adianta, eu ficar aqui, atrás da mesa, porque eu não tenho, não sou, é, um pastor, católico, um sacerdote, então, então, não estou atrás do público, eu estou atrás de uma mesa, ficar aqui, atrás da mesa, falarmos, naturalmente, parar de amor, começou falando amor aqui, na verdade, é, exorbitando o amor, mas, quando termina a reunião, saio daqui, passo, perto de vocês, cabeça baixa, é indiferente, sabe, não adianta nada, eu só falei, mas, não vivi aquilo que eu falei, não adianta a gente, é preciso, nos abraçarmos, é gostoso, o Reinaldo está ali, é gostoso, normalmente, quando termina a reunião, chegar no Reinaldo, ou no amigo, no outro amigo ali, ou no outro amigo, qualquer um de vocês, abraçá-los, aquele abraço paterno, até porque, vai demorar, para que nos vejamos, só sabe o que vem, e, uma semana, é tempo gente, dá saudades, então, a gente tem que procurar, desenvolver este amor, tem que manifestar este amor, o trazemos em potenciação, a vida nos oferece, multiformes maneiras, para que a gente, esteja maturando, esta potenciação de amor, a todo instante, a todo momento, convivemos com alguém, e, convivendo com este alguém, a gente pode, estar perguntando sentimentos, fraternos, não é assim? Compreensão, entendimento, sermos sociáveis, e eu acho que sociável, ainda, é muito pouco, porque é uma questão, naturalmente, mais, mais, social, como é que se diz? Mais, bom, quando fiz a palavra, mas, é uma questão mais social, então, temos que ter, um sentimento, que seja, o amor, puro e verdadeiro, certo? E aqueles de nós, que já temos, um pouquinho mais, que já conhecemos, um pouquinho mais, nós temos, que abrir o coração, e, passar aquilo que temos, transmitir o sentimento, transmitir o conhecimento, ao que nos cerca, sabe, todo mundo, é, ninguém, ninguém, perfeito, no momento presente, e o último entendimento da moral, a gente, em potenciação, no núcleo da alma, os atributos, do eterno, todos, no absoluto, e somos perfeitos, por princípio, entretanto, o que acontece? Não vamos, jamais, manifestar, esta perfeição, pois, a nossa evolução, se faz, na eternidade, ou no infinito, então, por mais que a gente evolua, por mais que a gente exteriorize, aquele, potencial absoluto, não vai se esgotar, jamais, é absoluto, então, nós somos, perfectíveis, gente, perfectíveis, alguém poderá pensar, mas como? é, mas é impossível, eu não consigo, se vocês conseguirem acreditar, paciência, mas eu não consigo acreditar, de que uma fonte, de uma fonte pura, perfeita, possa estar, se manifestando, algo imperfeito, esse algo imperfeito, sermos outros, não como não posso acreditar, isso não acontece, o que sucede, evidentemente, vou apresentar, aqui é uma analogia, para tentar, naturalmente, é, chegar, né, mais perto, na linha de raciocínio, uma fonte, quando desabrocha, no sol, ela é límpida, é pura, é cristalina, aprendi isso com, com o Marcelo, ela é pura, é límpida, é cristalina, entretanto, o que acontece, em seu percurso, naturalmente, ela, adere, aos detritos do meio, essa é a parna poluída, não mais potável, mas para esta pedra, vão existir as rochas, para esta água, vão existir as rochas, e pedras do caminho, e ela vai, ser filtrada, vai envolver, novamente, as suas direiras, a sua essência, volta, a sua condicionalidade, respeita a mesma coisa, é perfeito, por princípio, mas parece, também, existem, os vados e campinas da vida, entre aspas, logicamente, e, ele acaba, aderindo, as paixões, as vicissitudes, do meio, não é verdade, no processo, sequencial, evolutivo, entretanto, para isso, também existem, as pedras e rochas, no caminho, que são as duas dificuldades, que nos trabalham, nos uniram, com o Espírito, para que estejamos, nos reivindos, envolvendo, a nossa pureza, mas só que, a gente, vai envolver, a pureza, as ideias espíritas, sem, entretanto, manifestarmos, o absoluto, que herdamos de Deus, isto, é para a eternidade, e na eternidade, nunca vai se extinguindo, assim, não vai chegar, o momento, em que a gente, vai dizer assim, agora, não tenho mais, ignóton, ignóton, a buscar, tudo que eu podia, adquirir, conhecimento, já adquiri, não existe isto, no absoluto, está Deus, nós estaremos, sempre no relativo, então, meus amigos, vejamos, como é gostoso, viver, como é bonita, a vida, mas a vida, só é bonita, quando a gente, se desprende, dessas coisinhas, elementares, desse mesmo, mesmo, desse diz, que me diz, é passar a viver, uma compreensão, plena de que, Deus, nos concebeu, vida, fatalizando-nos, a evolução, na eternidade, vamos estar, sem dúvida alguma, através dos milênios, suplantando a matéria, densa, em que nos demoramos, e quando isso se fizer, aí não sentiremos mais dores, é natural, de que o Espírito, não vai ser demorado, em contemplação, adorativa a Deus, não existe, vamos ter, ignóticos, ainda pela frente, a descobrir, mas é outra forma, de percrição, não é mais aquela, não faremos mais, daquela forma, angustiante, desesperada, não faremos mais, naquela condição, dúbia, tal, como acontece, com a ciência empírica, em que, buscam, naturalmente, os fenômenos, no campo da análise, da observação, os efeitos, tentando encontrar as causas, e as vezes, se perdem, e não encontram a causa, permanecem perdidos, não é assim? Em muitos casos, em outros, graças a Deus, o tem conseguido, então, nós vamos estar, crescendo com segurança, aprendendo, olha, da vertigem, então, como da vertigem, e o tempo também, não me permite, ir mais, eu vou parar por aqui, para que ninguém, fique esponteado, na verdade, porque, eu quero dizer mesmo, pensar, no amor, em, momentos, outros, da eternidade, onde, bilíneos, hajam se transcorrido, e nos demorarmos, atualmente, hermanados, junto, às nossas almagenas, junto, aos nossos, amigos queridos, todos, participando, deste, conserto divino, de vida, é maravilhoso, é divino, parece, algo impossível, é uma coisa, que aos nossos, ao nosso momento, concepcional, é inacreditável, entretanto, esta fatalidade, vamos chegar lá, é só questão, de tempo, mas, para isto, trabalhemos, não nos esqueçamos, de ter, que Ele nos amou, desde o princípio, pois Ele é o nosso Deus, quando é minúsculo, conforme, Emmanuel, e André Luiz, foi Ele, quem colocou a terra, em órbita, ao redor do sol, é assim, então, Ele nos amou, desde o princípio, Ele nos ama, para a eternidade, nos amou, com amor divino, dando-se, a si mesmo, por amor à humanidade, é, é importante, que a gente, compreenda, este amor, sublime, e procuremos, atualmente, assimilar, o chamamento, compreender, a necessidade, de nos, estar amando, e estar sendo, correspondido, por nosso amor, pois, é isto, que Ele quer, é isto, que a vida pede, mas, não desirudamos, enquanto, a gente, viva realmente, preso, a coisículas, elementares, enquanto, nos demoremos, discutindo, por coisas boas, às vezes, até a gente, entende, de que, as coisas, que nos levam, discussão, não são boas, tudo, que nos leva, discussão, é bobo, tudo, que nos leva, naturalmente, ao desentendimento, é inútil, só é útil, aquilo que some, em nosso crescimento, só é útil, o amor, que, estejamos, a distribuir, aos que nos odeiam, que nos cercam, então, para vocês, meus amigos, há umas afins, em minha vida, deixo-vos, o meu amor, esperando, que, o nosso mestre, nos envolva, nos elevia a todos, de esperança, de belezas, e esplendores, para que estejamos, sequenciando, a nossa caminhada, pois, a evolução, nos espera, a felicidade, nos aguarda, Muita falta, a todos, a todos. Aplausos. 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 Aplausos.